E esse outro também, assim, esse daqui, esse louco aqui não é um louco de doido não, viu, esse louco aqui é porque você, quando chegou, a loucura que você teve de aceitar o clube na situação que nós estávamos, isso foi assim tão importante pra gente, nos deu uma confiança tão grande que aí eu me dei o direito, enquanto a turma grita, saiu do hospício, tem que respeitar a Liz que é doida, a Ceará, esse doido eu aproveitei e transformar em louco, porque a sua loucura foi a sua coragem, a sua determinação, a sua garra e a sua inteligência que você teve de colocar peça por peça naquele momento. E aí deu tudo certo, e aí você foi corajoso e terminou sendo admirado por essa torcida que é imensa, mais de um milhão e meio de torcedores, a maior do estado do Norte e Nordeste. Obrigado. Obrigado. Pode manter. Obrigado. Pode. Obrigado. Obrigado. Obrigado.